Seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou estar tranquilamente na vila do Minecraft Quando de repente o Hug.exe vai chegar querendo dominá-la Mas aí eu vou sugerir para ele um desafio O desafio do mestre mandou E como ele não sabe como funciona, eu acho que ele vai trabalhar para mim Com isso eu posso pedir para ele simplesmente buscar um ovo de deus do sol E para nós enfrentarmos ele Ou até mesmo posso pedir para ele entregar para mim vários e vários blocos raros aqui no Minecraft E aí, vocês acham que o Hug.exe vai acabar desconfiando desse jogo de um mestre mandou? Bom, eu não faço a mínima ideia Mas se vocês quiserem saber, venha comigo! Muito bem, galera! Já estamos aqui no Minecraft E como todos vocês sabem, eu sou o herói das vilas E eu estou aqui fazendo o meu trabalho diário Protegendo os villagers de qualquer ameaça da vila do Minecraft aqui, velho Eu estou protegendo a todos, ok? Então, antes de tudo, antes de começarmos a nossa aventura de hoje Eu quero pedir para vocês Que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não se esquecerem de se inscrever E ativar o sininho Porque isso me ajuda demais E também deixe seu like Porque o seu like é muito importante Para eu saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos Porque aí sim, eu posso trazer mais e mais vídeos para vocês Fechou? Muito bem! Guys, agora o que acontece? Eu estou aqui tranquilamente E nada de ruim aconteceu nessa vila do Minecraft Eu estou até um pouco desconfiado Mas creio que nada vai acontecer durante muito tempo Quase aqui assim Eu já construí o meu nome Qualquer monstro que chegar aqui Ele vai ver que eu vou estar aqui E vai sair correndo Não tem porque esses monstros estarem aqui E se ele chegar É, obviamente Que eu vou botar esses monstros tudo para correr O que é aquilo que apareceu ali atrás? É O que? O que é aquilo que? Ó Pera Pera, 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 pera Pera Galera Que monstro é aquele ali atrás? Tá, 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 tudo bem Eu acho que deu para ver, né? Eu acho Eita, o que é isso? O bloco chegou aqui Ei! Ei! É um ataque! Quem tá aí? É o Speed, né? O defensor da vila É, sou eu mesmo Olha lá, se não é Que ponto é O que você tá fazendo aqui? Atrapalhando mais uma vez a minha invasão? Não Eu acho que você já respondeu Eu sou o defensor da vila Eu tô aqui para proteger esta vila do Minecraft Ah Então eu sou seu inimigo natural Porque eu sou o invasor da vila Ai, ai Sinto muito Mas olha O Hug.exe Ai, ei O que? Pode sacar bloco em meio, senhora Eu não posso parar É meu dever Como invasor Ai, ai Então vamos fazer o seguinte Eu irei Te parar Se você vir para cima Isso mesmo Para cima? Aham Pera aí Você não é muito inteligente Como assim? Você tá me ofendendo a isso? Não Eu falei muito alto Só um instantinho aqui Rapidinho Deixa eu falar com o villager Galera Eu acho que Eu acabei de ver Uma oportunidade perfeita Para nós brincarmos De um mestre mandou Bom Como todos vocês sabem O Hug.exe Ele não é muito inteligente Então Eu acho que dá para Dar uma brincada Com ele Ok? Então vamos lá Então Hug.exe Olha Eu quero te sugerir uma coisa Tá bom? Sugerir? Aham É um desafio Se você ganhar de mim Nesse desafio Eu te deixo Você dominar o mundo Mas Se eu ganhar Você pega as suas balas E vai embora Hum Deixa eu ver Se eu recusar Eu vou ter que lidar com você aqui Provavelmente Te expulsar Mas para provavelmente Também te encontrar Em uma outra vila É É melhor eu te vencer Nesse desafio E Nunca mais ter que lidar Com você de novo Não é? Ah Claro É exatamente isso Ah Sendo assim Ah Eu Eu topo o desafio Ótimo 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 Então Nós iremos Participar do desafio De O mestre mandou O mestre mandou? Isso mesmo Como funciona esse desafio? Bom No caso No caso Como fui eu que sugeri Eu vou ser o mestre E eu irei mandar em você E tudo que eu mandar Você vai ter que fazer E caso assim Você não fizer Eu acho que Você está sujeito a perder Ok? Ou Não Não sei Mas E aí Você quer participar? Ou vai arregar? É bem fácil isso Não parece nada de demais Então eu vou aceitar Não vejo o que eu vou perder Não tem nada a perder Ótimo 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 É claro Não tem nada a perder Literalmente não Então vamos fazer o seguinte Olha Eu vou começar por uma coisa bem difícil E que eu acho que você Não vai conseguir pegar Hum Eu quero Que você Ache Um ovo Do Deus do Sol O baraco Um ovo do Deus do Sol Aham O baraco O barata Vou chamar ele de barata O barata Onde será que eu posso encontrar isso? Ai ai Já sei Não sei Mas você tem aqui Cerca de 20 segundinhos para achar Um Opa Dois Três Quatro Cinco Dezesseis Tô brincando Galera Eu não vou trapacear Eu não sou desses Eu jogo limpo Isso mesmo Mas se bem que esse jogo aqui Ele não tem Digamos que Ninguém que vença Vamos ver Só mesmo Se o Hug.exe É capaz de achar Um ovo do Deus do Sol Para nós enfrentarmos Vamos ver se ele é esperto o suficiente Por causa que assim É quase impossível Achar esse ovo Esse ovo né Em tanto Pouco tempo assim né velho Precisa sei lá É Ir até Alguma vila Do Do bioma de sabana O que foi que você disse Eu tava falando que isso aqui é impossível Você ter pego Seu Zé Ruela É que não sei o que Que é impossível Será que você quer uma Prova pra você De que é possível Para o Hug.exe O que que é isso Não era o que você queria É Realmente eu acho que era Mas peraí Ai Que isso Que isso O Hug.exe Eu acho que você deixou ele Ele nervoso É Meu Deus Meu Deus Ele tá te atacando É Ele tá me atacando Pelo menos Tô tentando né O que Meu Deus Ele invocou Alguns soldados dele Cuida desses pequenininhos aí Que eu dou um jeito nesse Ai Não Relaxa Eu sou capaz De derrotar ele também Vem cá Eu só quero ver a sua força Vem cá Baraco Aqui ó Aqui ó Só bate no barrigão dele Não tem problema não Aqui ó Vou ter que colocar uma máscara Ok 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 Beleza Ai Que isso Que isso Que habilidade foi essa Cara Que eu hein Ele criou um só Qual foi a impressão minha Ele tá me atacando aqui Sem piedade aí Pena que não tem efeito É É Não tem efeito Serião Ai Eu sou muito mais forte que ele Speed Meu Deus Vai Acaba com ele Vou acabar com ele Boa Olha Eu acho que com ele Eu acho que todos os soldados dele Foram embora juntos Foram embora também hein Toma aqui ó De presente pra você O que O capacete dele Até que pra um inimigo Eu sou muito gentil Não acha Oh Não Um inimigo não Você está participando É Na verdade você é um inimigo sim É É Eu sou seu inimigo sim É claro Mas muito bem Olha Eu acho que você saiu muito bem Procurando esse daqui E Agora Vamos lá O Hug.x O mestre Mandou Você Pegar aqui Vamos ver Ah Um bloco de diamante Para mim Um bloco de diamante Não O mestre mandou você pegar Um bloco de diamante Um de ouro Um de esmeralda E Um de ferro Hum Coisa demais hein Mas tá bom Vou dar um jeito Pera aí Aham Eu quero ver hein Eu quero ver se você vai conseguir hein Eu vou conseguir Eu sempre consigo Ah Sempre consegue Ai 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 Tudo bem Beleza galera Então Vamos ver Se o Hug.x Ele vai realmente conseguir aqui Pegar Esses blocos para mim Porque olha O primeiro desafio Foi Digamos que Ele pegar para mim O ovo desse Deus do sol E depois Ele spawnou Esse Deus do sol E nós tivemos que Derrotar ele Agora Bom Eu vou pedir para ele Pegar algumas coisas Em meu benefício Porque Com bloco de diamante Bloco de esmeralda Bloco de ouro Eu posso ficar Milionário Isso mesmo Posso até abandonar O cargo aqui De herói da vila Não Brincadeira Nunca Irei Sair Do cargo De herói da vila Isso mesmo Agora Tudo que eu tenho que esperar É Ele chegar Aqui que tá demorando demais O que é? Cadê você hein Eu acho que você tá demorando demais hein Ah é Eita Que isso Eita Eita Uh Como é que Olha Oh Você conseguiu mesmo hein Não era isso que você queria? Ah bom Era realmente isso Um bloco de ouro De esmeralda De Fel De diamante Ok Tá bom Tá bom Tá bom Opa Tem uma Ó Ó Ótimo 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 Olha eu acho que até você conseguiu aqui ó Colocar uma Eu sou muito gentil Ai 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 Ah Olha Muito obrigado pela Portal Gun Eu acho que eu vou precisar disso Para mais tarde Mas Eu acho que eu vou pra descer aqui ó Pronto Uh Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Agora Olha Creio que Essa minha armadurinha Ela tá Ela tá meio ruim Ela tá meio feinha Eu quero que você pegue pra mim Uma armadura de diamante Uma armadura de diamante Isso mesmo Tá Eu vou dar um jeito nisso Não é muito difícil com esses blocos Não é? Deixa eu ver Não 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 E eu não vou craftar É melhor você ir atrás hein Ó Enquanto isso galera Enquanto o Hug.exe Ele foi ali atrás da minha armadura de diamante Eu vou aqui Fazer Nada mais Nada menos Do que o meu trono Bonitinho Para eu ser tipo um rei dele Aqui ó Vou ser rei Do Hug.exe É isso mesmo Aqui ó Posso ordenar A tudo Para ele fazer para mim Ele vai ter que fazer Sem reclamar Ok Então Só deixa eu colocar aqui Ótimo Olha que lindo Esse meu troninho lindo Olha só Beleza Beleza galera Ó Perfeito Perfeito Trono feito com sucesso E O que ele tá fazendo ali atrás daquela casa? Ô Ô Ô O Hug O que? O que você tá fazendo ali atrás? Tô craftando tua armadura de diamante Não foi o que você pediu? É Foi o que eu pedi Mas Assim Você tá Se escondendo ali atrás É O que você está escondido hein? Você está tramando alguma coisa? Não Não tô tramando coisa nenhuma Olha Ok E aí Você conseguiu? Conseguei Sério? Cadê? Uma armadura de diamante Aqui ó Ô Uma armadura inteira Completinha de diamante Olha Muito bem Muito bem Eu acho que você foi muito bem Mas então Ô O fulad virou o rei Ou a rainha O que que é isso? Eu sou aqui ó Eu construí aqui um trono E agora Bom O mestre mandou Você ir embora E nunca mais Mexer com as vilas Aqui Tá bom? Eu acho que isso tá Meio além do jogo né Não É o jogo O mestre mandou E eu Mandei você Ir embora Tá Só porque é o jogo É Isso E nunca mais volte Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O que foi? Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu ver se eu entendi Ó Que ordem foi essa? Que ordem foi essa? Bom Eu mandei você ir embora E nunca mais mexer com as vilas Ó Mas tá meio errado isso daí Não tá não? Não Nem um pouco errado Como assim? Não tá errado Eu O meu objetivo é ficar na vila E dominar a vila Mas O mestre mandou Tá bom? Eu até cansei desse jogo Pode ir embora Anda Cansou do jogo? É Logo Não tem mais jogo É Isso mesmo Então Eu volto ao meu plano De dominar a vila É Eu acho que é isso Mas Assim Eu acho que você pode Largar essa gravity gun Daí Tá bom? Ah é? E por que você tá usando a portal gun Que eu fiz aí? Eu usando a sua portal gun Longe de mim É que Não que é assim Que eu esteja planejando uma fuga Mas Bom Hang.exe Até mais Tchau Tchau Ok Meu Deus Fecha Ah é o bobão Eu tô aqui do outro lado Espírito Espírito Volta aqui Ah É sério que você quer me pegar? Quero Eu vou pegar Ah Então você vai ter que me achar Mais rápido Hein Porque eu consigo Sair daqui Muito rápido Tchau Tchau Ah Ah Droga Então Galera Esse foi o vídeo Deixa eu tentar Deixa eu tentar subir até lá em cima Deixa eu ver Peraí Ali ó Vou subir ali E Muito bem Então ó Esse foi o vídeo Eu espero que todos vocês Tenham gostado Eu consegui Mandar O no hug Velho O hug.exe Caiu aqui Nessa minha enganação De O mestre mandou Hahaha Então é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau